É muito legal porque a gente fala muito sobre isso, né? Que os primeiros avistamentos que existiram no mundo, né? As pessoas não sabiam o que que era, então elas tentavam aproximar ao que elas conheciam. Então se elas viam algo voando, elas tentavam aproximar. Pô, quem já tinha visto avião falava, ah, é avião. Quem nunca tinha visto avião, ah, é um pássaro esquisito. E durante muito tempo era demônio. Era demônio, porque era o que... Podia ser tema na época com a referência que os caras tinham. Demônio, um negócio estranho é um demônio, entendeu? Ou anjos. Cara, a gente falando de sentido, depois que eu vi aqui no... Me lembra quem foi que falou sobre o cogumelo ter sido... Pode ter sido um dos motivos da expansão do cérebro, dos macacos expandirem o cérebro. Foi alguém que falou aqui, eu não lembro quem foi. Foi o Mário Bross.